Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça de lamê. Gente, isso daqui tá super em alta e vocês encontram este lamê no site do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Este look aqui que eu estou trazendo é pra gente usar agora na virada do ano. Eu optei por usar tudo dourado, esta blusa também é dourada, no vídeo ela não parece tanto, mas ela é dourada. Mas você pode usar com uma blusinha branca, fica lindo também, tá? O molde desta calça vai estar disponível no site do 36 ao 56. Lembrando que você pode fazer shorts se você não quiser calça, tá? Então se você quiser aprender a fazer esta calça super linda pra usar agora na virada do ano, É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a nossa calça de lamê. E como eu falei no vídeo de recebidos, se você não quiser fazer a calça, você pode fazer uma bermuda, uns shorts. Fica a seu critério, tá gente? Então você vai cortar menor, mais curto, aonde você quiser aqui no seu molde, tá? Então, é muito simples fazer e rapidinho. Gente, nem precisa de muito esse tecido, né? Bom, a gente vai colocar aqui o molde, já coloquei... Eu tô com um metro de tecido, gente. Um metro eu vou fazer uma calça, tá? Com um bolso. Então, pra vocês verem como rende esse tecido. Então, eu posicionei aqui meu molde, eu vou cortar deixando uma margem de costura de um centímetro, tá? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar, tá bom? Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, igual eu vou fazer. Então, eu vou fazer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto